Música Música Quando seu amor agora Lançava direitos ou dois Seus carinhos pela vida agora Quando seu filho Arrepiou as dores Com a sua companhia Não ia cantar Mesmo que esse é o ar Mesmo que um certo dia A vida vai ser aí Na outra estação Teus olhos em filas Teus sorrisos Sobre iluminar As fontes de despedida Mas não está porém Vai jogar Eu quero ouvir vocês Canta aí Eu quero ouvir Ver a vida Eu quero ouvir Eu quero ouvir Ver a vida Eu quero ouvir Eu quero ouvir Ver a vida Vidas, no jardim do amor, do nosso amor. Vidas, no jardim do amor, do nosso amor. Vidas, no jardim do 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 amor. Obrigado.